Vlamir, sexta-feira é dia de feijão e arroz, né? E um porquinho do João Batista, que até agora eu não vi. Mas como é que está a situação no feijão e arroz? O Joãozinho ainda não está lá com o cevadinho dele lá naquela chácara, lá solto, lá criando ele lá com manga e toda aquela frutarada que ele tem lá. Olha, nós estamos fechando uma semana fraca do arroz. Vamos falando do arroz primeiro. O arroz é uma situação bem difícil para o produtor gaúcho. Vai chegando o final do mês. Nós estamos numa sexta-feira, uma Black Friday, em que os submercados, Sérgio, estão fazendo Black Friday arroz. E hoje eu estava rodando aí nos submercados para dar uma olhada, já algo cedo para ver como é que estavam fluindo as promoções. E numa das lojas eu vi Black Friday arroz abaixo de R$12,00 o pacote. Exatamente um ano atrás era R$36,00 o pacote e hoje está R$12,00. Então, ele está valendo um terço do que valia um ano atrás. Então, veja, para o mercado do arroz, que é o alimento que o consumidor brasileiro mais consome, nós tivemos uma deflação aí de dois terços. O resto da inflação está em cima da conta dos governadores, do diesel, da gasolina, da energia elétrica que subiu. Mas a comida, o arroz a R$12,00, que não estava vendo hoje, é o arroz mais barato do mundo. Ele não cobre o custo do produtor. O produtor está chegando ao final do ano com prejuízo aí no Urgão do Sul. Mas também acho que é o fundo do poço do arroz. Daqui para frente ele não tem espaço para cair. A tendência dele é só melhorar aos poucos, a tendência passando o ano aí. Porque nós vamos ter uma boa demanda, certamente em 2022 vai ser uma demanda forte de arroz. Os programas sociais do governo aí, o Bolsa Brasil aí, que vai entrar agora em vigor e com possibilidade que vai ser R$400,00, vai ajudar bastante. O auxílio gás vai ajudar também em 2022, né? Que daí o consumidor acaba não precisando usar o dinheiro para pagar o gás, porque o gás já vem uma verba específica. Então, nós vamos entrar no ano de 2022, vai ser o ano do arroz com feijão. Mas nós estamos terminando o ano praticamente já com lentidão, né? Hoje é R$60,00 a R$68,00 aí no mercado gaúcho e tem mais vendedores que compradores. Mesmo sendo o menor nível do ano do arroz, as indústrias não estão querendo correr, carregar estoque aí de virada de ano. O arroz está muito parecido com o milho. A indústria tem arroz para trabalhar esse restante de ano e está vendo que tem estoque de passagem, vai sobrar arroz. E a safra está indo bem, o plantio da safra já praticamente fechando. Mesmo que tenha uma pequena queda de área plantada nesse ano, nós caminhamos aí para uma boa safra. Então, o arroz aí não mostra muito fôlego de mudanças no curto prazo. Provavelmente em 2022 melhoram as cotações, mas no momento e agora, nessa semana e na próxima, não deve mudar muita coisa. E também no varejo, arroz nesses patamares que está sendo vendido hoje é complicado. Até para a indústria, a indústria cargando prejuízo, o produtor cargando prejuízo. E o varejo vendendo arroz a R$12,00, R$13,00, R$15,00 também não ganha muita coisa não, porque a margem fica muito apertada para eles. Esse é o quadro do arroz aí. É uma situação que o produtor não está comentando, não está gostando nada, porque o prejuízo está nas costas dele. O consumidor é bom, uma média de R$5,00 fazendo uma conta rápida, aliás, um saco de R$5,00, R$12,00, R$2,20 por quilo para o varejo, em algumas liquidações, mas esse preço, quem carrega esse desconto, esse preço baixo é o produtor lá, que está realmente em uma situação muito complicada. É, esse valor, ele é mais baixo que aquele arroz que o pessoal vende nas feiras, lá no Vietnã, na Indonésia, na Malásia, na Tailândia, na Índia. O arroz mais barato do mundo é vendido acima desse valor que está hoje na gôndola brasileira, aqui de um arroz de alta qualidade, um arroz empacotado, com tributação. É uma mágica, né? Hoje nós estamos vendo o arroz sendo vendido como se fosse uma mágica, nesses valores que estão nas redes de supermercados. E fechando aí com o feijão, o feijão também está indo para o final do ano, e agora pouco movimento de feijão, mesmo que o mercado esteja calmo, R$220,00 a R$260,00 a saca, um pouco mais fraco que nas últimas semanas, porque agora começa a ter pouca liquidez. É normal no mês de dezembro ter pouco movimento, porque o Papai Noel não dá feijão nem arroz de presente de Natal, eu não vejo isso nos pedidos de presentes aí do pessoal. Nem feijoada mais, o Papai Noel dá, né? Que é a feijoada do João Batista aí que vai sair qualquer hora. Então, feijão na calmaria, o que tem de bom para o produtor de feijão? Quem tiver feijão no começo do ano vai ter boas cotações, provavelmente as cotações vão melhorar, vão avançar, porque nós temos uma safra plantada que está andando no campo bem menor do que nos anos anteriores. Então, temos pouco feijão plantado e o produto que vier vai ser bem valorizado aí no começo de 2022. Por enquanto, calmaria e dezembro geralmente é um mês fraco para feijão também, porque não tem muita reposição. O varejista quer vender panetone, quer vender peru, quer vender outras coisas que dão margem maior e não quer vender arroz e feijão no mês de dezembro, hein, Serginho? Bom, você falou sobre o arroz e feijão, você falou sobre o porquinho cevado do João Batista à base de manga e a sobremesa, como é que fica? Vou pedir para o Davi da Luz colocar, inclusive, uma imagem dessa compota aí. O que é? De onde foi produzida, Flamir? Sobremesa de final de ano, hein, Serginho? O pêssego direto da sua área de produção, é isso? Conta para a gente rapidinho. O Davi já falou, opa, manda para cá que a gente vai consumir. O Davi quer que mande uns vidros para ele, lá umas compotas. Exatamente, cheia, de preferência cheia. Essa aí é da nossa produção lá, a gente tem uma tradição italiana, né, ainda de fazer muita compota, fazer geleia, e como na minha propriedade lá tem vários pêssego, ameixa, é tradição de italiano plantar muita fruta, né, então dá para ver a bacia de pêssego e ameixa aí. Então, quando a gente está por lá, que tem um tempinho, para a gente não ficar sem fazer nada, né, aquele que é viciado em trabalho, a gente pega e faz compota, faz doce, faz as coisas, ou a gente faz essas brincadeiras aí para... Isso é um anti-estresse aí para a gente e ajuda bastante, e a gente come uma comida mais saudável também, né, ver que a geleinha, o compotinho aí, a gente faz aquele pepino em conserva também, lá a gente faz nos momentos que tem o pepininho. Esse ano eu fiz quase 200 vidros de pepino, Serginho, só para dar uma ideia, e depois distribuo para os amigos. Não chegou nenhum para cá, viu, não chegou por aqui nenhum. Mas o João Batista tem que fazer o evento aí, que daí eu levo aí para todo mundo os produtos. Ah, certo. Então tá bom. É isso aí, Sérgio. Semana fechando, calmaria, e só para dar uma ideia, o milho também já no final do plantio, 90% plantado a safra de verão, e a safra de milho, com exceção da gaúcha, o resto está indo bem. Então, a safra em si, no geral, está indo bem, tanto feijão, arroz, soja, e aos poucos vai melhorando o Rio Grande do Sul, que sofreu muito. E final de semana chegou, o susto, vamos esperar que no fim de semana parte dessa crise se resolva, e a semana que vem volta à normalidade, né. O João Batista está muito nervoso ali, ele tem que se acalmar um pouquinho, porque senão ele começa a ter um infarte lá no Mato Grosso, que ele está hoje, né. É, ele já voltou, mas vai voltar de novo, vai. Estou falando que ele tem agora o pé na estrada, não para mais em lugar nenhum, mas está certo, a gente está em contato com todo mundo aí, com os produtos. Mas está certo, na semana que vem nós vamos estar lá no Pará também, novamente, e daí a gente bate papo, vamos mostrar as imagens lá do Pará. É isso aí. Bom fim de semana para você. Bom fim de semana, um abraço aí, o Davi Magaiver aí. Está mandando outro aqui. bom fim de semana. É isso aí. Um abraço, Lamir, até mais. Tchau. 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 Tchau.